A Feira na Tela está agora na Adega Gaúcha. Eu estou aqui com o Johan Rodrigues, acertei, né? Johan Rodrigues. Johan é um dos proprietários da Adega Gaúcha. Johan, qual é a tua expectativa em participar da Feira 1 a 99 aqui em São Paulo? A expectativa é muito grande. A gente espera atrair bastante clientes para a gente, ampliar a rede e para que a gente venha apresentar o nosso produto, que é bacana para o pessoal que não conhece. Essa é a nossa cultura gaúcha, com os produtos do sul. A gente tem salame, tem os queijos, tem vinhos. Tem uma variedade muito grande de produto. Eu acho que por aqui eu vou ficar e vou começar a degustar tudo, viu gente? Porque um dos melhores dispositores para a gente trabalhar é o dispositivo que mexe com comida. O que você tem aqui que você pode nos dar para degustar? Mostra esse produto para a gente. Eu tenho salame, eu tenho os queijos, eu tenho requeijão, eu tenho lombo, eu tenho queijo condimentado, vinhos. Esse aqui, o que que é? É um salame italiano, ele é com pouca gordura e pouco sal. Ótimo para hipertensas, a gente não passa mal comendo, né? E esse outro aqui, o que que é? Esse é um queijo curtido com vinho tinto. Fala, Canícia, bem interessante. Porque, além do queijo, a gente está degustando o vinho tinto aqui também. Fala um pouquinho, o que que nós temos aqui para apresentar para o pessoal e uma média de preço de cada um para o público. Aqui a gente tem o queijo trufado, que é um queijo com uma nata por dentro. A gente tem selaminho magro, com pouca gordura e pouco sal, lombinho canadense. Queijos condimentados com diversos temperos, por exemplo, com o vinho que o senhor viu, com tomate seco e ervas. Ele é apimentado, ele é condimentado com alho. Tem requeijão, tem peito de peru com azeitona. Tem uma variedade muito grande de iguarias do sul. E aí tem os vinhos, que é bacana também. Vinhos bordôs, vinhos envelhecidos. São esses vinhos aqui. Tudo fabricação lá do Rio Grande do Sul? Tudo do Rio Grande do Sul, tudo artesanal. Não tem conservante, ele não tem... Por exemplo, o vinho, ele vem puro, ele não tem química, ele não tem mistura, ele não tem nada. O suave dele, ele vem suave mesmo da uva. Ele não tem adição de açúcar, entendeu, o nosso vinho. Porque ele é artesanal. Qualquer outro vinho suave que tem pelo mercado, ele tem adição de açúcar. Que isso já é a qualidade do vinho perto do mundo. E vem comigo aqui, quem for levar desses vinhos, qual é o custo médio da caixa para poder levar para o seu negócio e por quanto ele chega no consumidor final? Ah, ele tem um preço muito bom aqui em Atacado. A gente está vendendo com uma média de 50%, então dá para o consumidor final ter um preço legal também. 50% do que, mais ou menos? Ah, uma média de uns 150 reais a caixa, mais ou menos. Tem quantas unidades na caixa? 12 litros. Gente, é um ótimo negócio. É realmente um ótimo negócio. Eu experimentei, realmente. Aqui a gente sente o sabor do vinho, é uma delícia. Não pode deixar de experimentar esse produto. E você, esse daqui, o que que é? Esse é um mozzarella condimentado com tomate seco e ervas finas. Prova. Não dá vontade de sair daqui, gente. Vem para cá. Vem lá na tela. Vem na adega gaúcha. Fala com o Johan. Sempre um excelente produto à sua disposição. Vem fazer bons negócios. Vem atender bem seu público. Nós esperamos você aqui. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri